Música Estamos vivendo em uma época de mobilidade global sem precedentes, na qual a imigração se tornou um tópico central da agenda internacional de diversos países. À medida que as pessoas se movem em busca de oportunidades, segurança e uma vida melhor, a integração desses grupos de imigrantes nas sociedades que os acolhem tornou-se um desafio complexo e multifacetado. Na sua avaliação, e tem A, como os fluxos migratórios impactarão as relações internacionais contemporâneas? B, como as políticas públicas podem ser melhor projetadas para facilitar a plena integração dos imigrantes? E eu me lembro de uma conversa que nós tivemos um pouco antes, professora, que a questão da imigração se refere também à questão da demografia, ao déficit demográfico que vários países estão experimentando hoje. Se vocês pudessem elaborar um pouco mais sobre esse comentário, agradeceria. Obrigado. Bom, e aí vem também, eu acho que a resposta talvez venha um pouco também no que a gente estava comentando antes, que é a questão da tolerância. E aí a tolerância das duas partes, porque quando você fala de processos migratórios entre países, significa que pessoas com culturas diferentes, com hábitos diferentes, estão migrando para determinados países. E elas levam consigo isso. Só que elas chegam lá e você entra o quê? Em choque. As culturas diferentes. Eu acho que o Brasil é um bom exemplo de acolhimento de culturas diferentes que conseguem conviver, pelo menos a gente viu isso, e gerando inclusive uma grande miscigenação entre povos. que eu acho que é até uma vantagem que nós temos, mas isso não acontece nos outros países. E o choque entre isso, o que a gente tem percebido é um aumento em todo o mundo. Então isso pode trazer grandes problemas. Mas eu olho como oportunidades, porque quando você consegue a integração, até para a inovação, é uma oportunidade fantástica, porque você deixa de ver o mundo só pelas suas lentes. Você consegue experimentar lentes diferentes, formas diferentes de você ver o mundo. Então talvez a saída seria por aí, se a gente conseguisse essa integração com uma maior tolerância dos dois, de quem recebe e de quem se movimenta. Mas não é isso que a gente tem observado de uma forma geral, mostrando inclusive alguns conflitos ocorrendo internamente. Então, não só por conta de guerras, mas principalmente por conta das mudanças climáticas, eu imagino que a gente vai ver aí grandes fluxos migratórios, migrando dentro, o professor Giovanni falou isso, dentro dos países, como entre países, e teremos que ver como é que vamos tratar isso. Porque eu percebo possibilidades maiores de conflito do que de harmonia dentro desses movimentos. Eu acho que uma primeira observação, antes de entrar propriamente no fluxo migratório, diz respeito à questão dos refugiados e deslocados internos. Hoje nós temos mais de 80 milhões de refugiados e deslocados internos, que é o dobro do número que nós tivemos no pós-segunda guerra mundial, que levou os países, de maneira geral, a estabelecerem o estatuto e demais medidas protetivas do direito dos refugiados. Então, eu acho que isso já evidencia, de certa forma, um problema global que nós temos em relação a um tipo específico de fluxo migratório, nesse caso, obrigatório, o cara foi obrigado a sair de casa, que nós já temos esse tipo de preocupação e que já está gerando tensões em alguns países. Na Europa, por exemplo, a gente viu isso com bastante frequência, até hoje a gente vê barcos à deriva no Mediterrâneo, tivemos uma crise recentemente em Mianmar. Então, a gente percebe que essa questão do fluxo migratório e, particularmente, de pessoas que compulsoriamente tiveram que deixar as suas casas, já é um drama global. Então, acho que esse é o primeiro ponto que a gente tem. Agora, para além dessas pessoas que estão migrando por uma questão obrigatória, tem as pessoas que estão brigando por opção, por necessidade, e aí os fatores são diversos. A questão de melhoria de questão econômica, perspectiva social, cultural, seja lá o que for. O que os estudos têm indicado é que esse fluxo migratório tende a ser ainda maior no futuro do que é hoje. Só que nós provavelmente vamos ter no futuro um fluxo migratório que talvez seja ainda mais diverso do que aquele que nós tínhamos no passado. E aí, só para demonstrar essa questão diversa de novo, a gente tem que trazer aqui o elemento de que a população mundial tende a ser, nas próximas décadas, a maior parte da religião tem de ser muçulmana. Então, a gente vai ter um fluxo ainda maior de muçulmanos entre esse fluxo migratório global. Para onde que esses muçulmanos vão? Será que eles vão ser bem recebidos ou não? Até que ponto não vai haver aquela correlação que se fazia no passado em relação à perspectiva de ser um terrorista, como foi no pós-11 de setembro? Então, a gente vai ter uma população que é muito mais diversa também no futuro, do ponto de vista étnico, religioso, cultural, enfim, seja lá qual for. Além do que também, o fluxo migratório, esse crescimento demográfico que a gente tem observado, são em países ainda como Nigéria. Talvez a gente não veja ainda uma quantidade muito grande de negerianos se espalhando pelo mundo, como foram os chineses, os indianos, que têm sido ao longo do tempo. Até que ponto essa população não vai ter talvez uma origem, inclusive mais da costa ocidental africana, particularmente Nigéria, ou talvez Indonésia também. São países que estão com um... Não sei se superávit populacional é a melhor palavra, mas que estão já lotados, vamos chamar assim. Então, acho que a gente pode ter um mundo que é mais diverso. E aí vem um outro elemento que eu acho que é importante, pensando especificamente na primeira pergunta, como é que isso vai impactar as relações internacionais? O que a gente sabe que no passado é que a identidade nacional foi um dos elementos centrais para a construção do Estado-nação. O que as tendências estão apontando hoje é que a identidade nacional, na verdade, está sendo uma força de desconstrução do Estado-nação. Porque o nacionalismo, na verdade, que está surgindo fortemente vinculado em movimentos, às vezes, de extrema-direita, tem provocado a exclusão dos imigrantes ou, eventualmente, de refugiados que estão se deslocando para lá. Então, isso está sendo um elemento muito mais de tensão social do que propriamente de reforço da própria nação. Então, nesse sentido, eu acho que a Elane realmente mata a charada. Possivelmente, a gente pode ter bastante conflito no futuro, fluxo dessa intensificação do processo migratório. Talvez a gente tenha mais tensões sociais. E aí, não sou especialista na segunda pergunta, mas que tipo de políticas públicas a gente tem que ter? Primeiro, eu acho que a gente tem que pensar em algum tipo de pacto global a respeito da imigração. A gente tem que... não dá para você resolver isoladamente esse problema em um determinado país se você não conseguir resolver no mundo como um todo. Existem problemas que são comuns à humanidade. E a imigração, assim como também refugiados e deslocados internos, não é mais um problema do país de origem desses refugiados ou de quem acolhe, mas é um problema da sociedade global como um todo. Então, no meu entendimento, não adianta a gente pensar em que tipo de modelo simplesmente de política é exitoso em um determinado país se nós não tivermos algum grande acordo global para pensar efetivamente a questão migratória e a questão dos refugiados. Então, no meu entendimento, não adianta a gente pensar em um determinado país e a questão dos refugiados. Então, no meu entendimento, não adianta a gente pensar em um determinado país